Como fazer suas clientes divulgar suas peças? Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento, professora de corte e costura de lingerie. Eu te ensino a fazer lingerie e se tornar uma costureira bem sucedida. Como você deve fazer para que as suas clientes indicam suas peças? Como você faria para divulgar as peças de onde você compra suas lingeries? Se você compra lingerie de outras pessoas, qual o motivo que faz com que você divulgue as peças da pessoa? Apenas pelo motivo de comprar? Apenas pelo motivo de você ser muito amiga dela? De você gostar do jeito que ela vende? Qual o motivo de divulgar as peças, as lingeries das suas amigas? De quem você compra? Sei lá, da loja de onde você compra? Então, assim, uma coisa é a gente pensar para a gente e outra é a gente pensar para os outros, né? Assim, o que faria com que eu divulgasse as peças de lingerie que eu comprasse? Para mim, se eu estivesse comprando com preço bacana, é claro, nada muito exagerado no valor e teria que ser peças com qualidade. Eu acredito que para você também não é diferente. E para a sua cliente também não será diferente. Então, se você, né, talvez você pense, ah, por que que a minha cliente tem que divulgar minhas peças? Eu quero é vender. Mas tá, se a sua cliente divulgar a sua peça, você, né, ela vai fazer uma propaganda de graça ali para você. Quanto mais clientes divulgando as suas peças, né, mais clientes você terá. E para que ela faça isso, né, você precisa estar vendendo para ela peças de lingerie com qualidade. Ou seja, calcinhas e sutiãs, o que for dentro da lingerie com bastante qualidade. tanto na qualidade da peça, né, dos acessórios que você vai usar, tecido, elástico, fecho, tudo, né, que você vai usar ali, bojo principalmente, renda também. Então, você precisa estar com material de qualidade e você precisa fazer peças caprichadas, né. E além do mais, você precisa, claro, ter modelagens perfeitas para que vista bem, né. Então, se a sua cliente comprou de você um conjunto de lingerie ou alguns conjuntos de lingerie, experimentou, vestiu bem, né, está com qualidade ali, uma peça muito caprichada, muito bem feita, com material de qualidade, tem uma durabilidade boa, porque se tem tudo isso que eu falei, tem que ter uma durabilidade boa também, não é para acabar da noite para o dia. Ah, vou fazer de qualquer jeito, vou colocar um material ruim, porque assim ela volta para comprar. Não, é bem diferente. Se estragar rápido, ela não volta para comprar de você. Ela vai, volta sim, mas para comprar, volta não. Ela vai comprar de outra pessoa. Então, se as suas peças de lingerie têm qualidade, pode ter certeza que ela irá voltar para comprar de você e ela vai falar também das suas peças. Então, assim, ela vai fazer propaganda das suas peças. Então, precisa, né, que as suas calcinhas, seus sutiãs, sei lá, qualquer, suas camisolas, cueca, né, precisa vestir bem, precisa estar com acabamento bonito e com acessórios, com os materiais ali de qualidade. Então, sendo assim, né, a sua cliente vai fazer uma boa propaganda de você. E depois de tudo isso, o valor também tem que ser um valor acessível, né, tem que ser um valor bom. Porque, imagina se fosse o contrário, se fosse você, né, você iria dizer o quê? Nossa, eu comprei ali um conjunto de lingerie, gostei demais, vestiu muito bem, muito bonito, né, muito bem feito, mas é muito caro. Então, as pessoas que têm dinheiro para investir, que podem gastar muito, podem gastar mais, né, ela vai ouvir aquela propaganda e vai falar, é caro, mas é bom, então eu vou lá comprar. Já a maioria das pessoas que não têm muito para investir, né, vai dizer o quê? Ah, tá, é tudo muito bom, bonito, tá, mas eu não tenho dinheiro para isso, para investir muito em lingerie. Já não vai comprar. Então, precisa também que tenha um valor acessível, né, não é para você vender de graça, não é isso que eu estou falando, não é para você vender baratinho. Não digo mais a preço de banana, porque nem banana está tão barato assim. Então, não estou dizendo para você dar suas peças de lingerie de graça, ou seja, vender baratinho, não. É para você colocar um valor acessível, um valor justo, né, então coloca um valor que não seja de graça, para você não ter prejuízo, não perder. Um valor que dá para você lucrar, ter um lucro bom, mas que não seja um preço também, né, lá em cima, muito caro. Então, com certeza, todas as clientes que comprarem de você irão divulgar para uma, para duas, para família, para amiga, vai fazer propaganda das suas peças. Então, assim, você vai ter as suas clientes divulgando as suas peças, isso é muito importante, né, faz parte do seu crescimento. Então, se você quer se tornar uma costureira profissional de lingerie, né, não esqueça desses detalhes. Então, não esqueça, seguindo aqui todas as instruções, né, do qual estou falando, né, seguindo aqui as instruções da Selma Nascimento, você pode ter certeza que você vai ter muitas clientes voltando para comprar de você e trazendo outras clientes, trazendo amigas, né, trazendo outras pessoas também para comprar de você. Eu tenho muitas alunas que hoje estão bem-sucedidas, ou seja, a maioria das que estão bem-sucedidas, elas seguiram esse padrão, né, elas seguiram esse padrão aqui do qual eu estou ensinando para vocês, né, então, fazer peça com qualidade, é, colocar um valor justo, vai sim te deixar, ou seja, te tornar uma costureira bem-sucedida, porque se você fizer tudo isso do qual eu falei aqui, assim como as minhas alunas fazem, eu tenho certeza que você irá se tornar uma costureira bem-sucedida. O que é para você uma costureira bem-sucedida? Aquela costureira que ganha bem, né, então, você seguindo este padrão, né, você acompanhando este padrão que eu acabei de te ensinar aqui, com certeza, assim como as minhas alunas, você também vai alcançar. Então, se você seguir esse padrão do qual eu ensinei aqui, pode ter certeza que as suas clientes voltarão para comprar de você, né, assim como as minhas alunas fizeram, estão fazendo, né, elas seguem esse padrão e elas têm muitas clientes, então, assim, elas estão se tornando cada dia mais bem-sucedida e eu quero o mesmo aqui para você. Então, quer se tornar uma costureira de lingerie bem-sucedida, segue esse padrão do qual eu falei aqui, que eu tenho certeza que você irá alcançar o sucesso que você está querendo, porque como eu sempre digo, o meu sucesso é o seu sucesso, o seu sucesso é o meu sucesso, então, siga esse passo a passo que eu tenho certeza que vai dar certo para você, mesmo que você esteja pensando por que que, né, eu não tenho necessidade das minhas clientes fazer propaganda, porque minhas peças estão perfeitas e eu estou vendendo muito, tá, mas se você quer vender mais e mais, cada dia mais, você deve seguir esse padrão sim, para que a propaganda das suas peças vai muito além do que o que você imagina, né, para que a propaganda das suas peças corram por aí sem precisar que você fale nada, então, pode ter certeza que você vai vender cada dia mais e mais, a partir do momento que você seguir esse padrão e as suas clientes começarem a divulgar o seu trabalho. Então, não esqueça de seguir, né, tenha sucesso aí na sua costura e venda das lingeries e comenta aqui abaixo, tá bom, quero saber como foi com você, se deu certo, que eu tenho certeza que vai dar, se você está vendendo bem, né, e a partir de onde, de como, quando você começou a vender bem, né, se você usou tudo isso que eu falei aqui, né, para a sua vida lá, para a sua confecção, para as suas vendas com a lingerie, né, então, se você gostou, compartilha o vídeo, deixa o seu like, não deixa de se inscrever no meu canal, se não é inscrito, tchau, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.